Devido ao período chuvoso alternado com dias ensolarados, o clima e a umidade do ar são mais favoráveis à propagação das síndromes gripais. Muitas pessoas em Palmas já manifestaram sintomas. Nós estamos com uma onda de casos de síndrome gripal, estamos com casos de pessoas apresentando sintomas de febre, dor no corpo, coriza, congestão nasal e alguns casos confirmando sim, como vem apresentando no caso da nossa sentinela de vírus respiratório, casos de influência A e influência B. Os métodos de prevenção são conhecidos e familiares a toda a população. A gente pede que a população, ao apresentar esses sintomas, faça uso de máscara, pode ser as máscaras descartáveis ou aquela máscara que foi usada durante o momento de pandemia, aquela máscara que está na gaveta de tecido, ela pode ser utilizada em momento de apresentar algum desses sintomas. E também o uso de álcool em gel quando não tem um momento que pode ser usado a lavagem de mãos com água e sabão. São os hábitos que vieram com a Covid, que todo mundo já conhece, que pode ser usado também com esses sintomas gripais, que são os mesmos sintomas parecidos da Covid. Palmas iniciou nesta quinta-feira a campanha de imunização contra a gripe. São 33 salas de vacinação no município e a meta é imunizar 90% do público prioritário até o dia 31 de maio. Nesse momento a vacinação inicia com o nosso público-alvo, a nossa população-chave, que são os idosos, a priori, a população de seis meses a menores de seis anos e, como eu disse, a população-alvo, que são o grupo prioritário que está indicado pelo Ministério da Saúde, que pode procurar qualquer uma das nossas unidades de saúde para iniciar a vacinação contra a influência. Em casos de sintomas, a orientação é para que se procure uma unidade de saúde. Se a pessoa apresenta esses sintomas gripais, ela pode procurar alguma das nossas unidades de saúde para saber se esses sintomas gripais podem ou não ser a Covid-19. Então, o paciente pode procurar qualquer uma das nossas unidades de saúde da capital e fazer o teste para saber se é ou não uma gripe ou o Covid-19, para saber ou não se é a Covid, fazer o isolamento adequado, ou outra virose, ou dengue, ou influenza, sim, ela pode fazer esse diagnóstico diferenciado. Então, o paciente pode procurar qualquer uma das nossas unidades de saúde.